A procura pelo rascunho da Declaração do Imposto de Renda quase triplicou em relação ao ano passado. Cerca de 180 mil contribuintes já baixaram a ferramenta. O rascunho da Declaração do Imposto de Renda já está disponível na página da Receita Federal na internet e nos aplicativos do órgão para tablets e smartphones. Neste ano, a ferramenta trouxe novidades. O contribuinte pode importar as informações da declaração anterior e pode informar doações. O recurso também permite a declaração de rendimentos recebidos de pessoas físicas, indicando o CPF da fonte pagadora. Além disso, é possível declarar rendimentos com exigibilidade suspensa, ou seja, discutidos na Justiça. Outra inovação é a declaração de rendimentos isentos de lucro na alienação de bens, como indenizações trabalhistas e valores resgatados do FGTS. O uso do rascunho não é obrigatório, mas auxilia o contribuinte na declaração de renda e de despesas. O contribuinte pode acessar o rascunho no endereço receita.fazenda.gov.br até 28 de fevereiro. E a partir de 1º de março, o contribuinte poderá transferir os dados para a declaração definitiva do Imposto de Renda de 2016. E a partir de 1º de março, o contribuinte poderá transferir os dados para a declaração definitiva do Imposto de Renda de 2016. E a partir de 1º de março, o contribuinte poderá transferir os dados para a declaração definitiva do Imposto de Renda de 2016.